A gente vai para a região dos lagos, em Cabo Frio, professores retornam para as salas de aula após três meses de greve, mas deixam claro que a decisão de retorno é apenas para encerrar o ano letivo de 2015, acompanhe só. Hoje em Cabo Frio foi dia dos professores municipais voltarem para as escolas, convocarem os alunos e organizarem os dias de aula que serão repostos. Após três meses de greve, finalmente o ano letivo de 2015 poderá ser encerrado, mesmo sem nenhum acordo firmado ainda entre profissionais de educação e governo. Toda essa problemática, a gente decide retomar as atividades, voltar para o encerramento do ano letivo de 2015, para poder não estar prejudicando tantos alunos assim. A decisão pelo retorno dos profissionais de educação foi resultado de uma assembleia realizada ontem à noite, mas os professores deixaram bem claro que vão trabalhar em estado de greve, ou seja, eles vão fechar o ano letivo de 2015 para que transferências históricos escolares sejam liberados e depois disso, se nada for resolvido com o governo, eles retornam com a greve. Nós temos uma assembleia no dia 22 de março, onde a categoria vai decidir voltar para a greve ou não. Caso o governo não sente para cumprir com as suas obrigações, possivelmente a categoria volte à greve e o ano letivo de 2016, de repente, não comece. Para o mês de fevereiro, o governo federal depositou no Fundeb, Fundo de Manutenção, Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização do Profissional da Educação, mais de 12 milhões de reais. Mas de acordo com o prefeito de Cabo Frio, Alair Correia, que se manifestou pelas redes sociais, o governo, embora tivesse vontade, não tinha condições econômicas para atender os professores. Além disso, outro fator que dificulta bastante a situação é a atual estrutura das escolas. Muitas não têm condições de receber alunos e professores. A realidade é essa que ele teve três meses de greve para poder tentar solucionar. Essa situação dos professores da cidade de Cabo Frio, a gente acompanhou aqui diversos movimentos. Isso aí é uma vergonha. Se eu fosse o Alair Correia, eu teria vergonha de representar o município de Cabo Frio com tudo que está acontecendo.